E o ministro da saúde, o Marcelo Queiroga, esteve no Cariri Paraibano nesta segunda-feira. Ele visitou o município de Monteiro e a CTV foi lá conferir. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, visitou nesta segunda-feira a cidade de Monteiro. Junto com ele estava também o deputado federal, o Elton Roberto. Vários prefeitos de cidades do Cariri também estavam presentes. Na visita à cidade, o ministro foi recebido na Escola Municipal Tiradentes. A professora, que animava as crianças na escola, estava ansiosa para o receber. Então, está todo mundo ansioso para a presença do ministro. Sabemos que é um homem muito importante. E ele vai trazer informações de como tudo vai decorrer agora na expectativa das vacinas que irão chegar à cidade. Então, é de suma importância para a nossa cidade também. A prefeita Ana Lorena falou da importância da visita do ministro Marcelo Queiroga à cidade de Monteiro. Assim como também a secretária de saúde do município. É de suma importância. Na verdade, além de alegres, felizes pelo reconhecimento de um trabalho feito durante todos esses anos, um reconhecimento do esforço, da dedicação dos nossos profissionais também no combate à pandemia. A gente fica feliz de poder receber o ministro, um técnico da saúde e vivenciar, olhar um pouquinho do nosso dia a dia aqui no Cariri e Paraibano. Não só na cidade de Monteiro, mas temos aqui os nossos amigos prefeitos que deram a oportunidade, como eu, de a gente debater um pouco, levar as nossas demandas para o ministro e dele conhecer a nossa realidade. Na entrevista coletiva, o ministro foi perguntado pela CTV sobre como é feita a fiscalização dos recursos que vêm para os municípios. Quem faz a fiscalização desses recursos é o Tribunal de Contas da União e a aplicação correta do recurso público. O Ministério da Saúde também fiscaliza através do Dena Suiz a Controladoria Geral da União, o ministro Wagner Rosário, para que saibamos se esses recursos estão sendo, na ponta, aplicados corretamente. Mas quem faz a fiscalização de maneira muito mais eficiente é o povo. Vocês estão aqui e se o recurso é encaminhado e ele não é aplicado, vocês podem chegar até nós e trazer as denúncias. Aqui com a prefeita Lorena eu não tenho essa preocupação, porque nós sabemos que o trabalho é benefício que o povo não tem. E chega na ponta. E chega na ponta, é preocupada, quer levar o benefício para a população. Onde é que está escrito que a Paraíba vai ficar sempre condenada ao subdesenvolvimento? Em lugar nenhum. E para que a Paraíba cresça, depende de cada um de nós. O presidente confiou nesse paraibano aqui para ajudar o Brasil a acabar com a pandemia. Então, se ele confiou em mim, ele confia em mim e ele confia em nós. Nós temos o Hélito aqui, outro líder paraibano no Congresso Nacional. E é uma voz forte da Paraíba que o Brasil ouve e trabalha de maneira efetiva. Em plena pandemia, a vacinação contra a Covid-19 foi um dos principais temas. E o ministro falou sobre ela, como a sua produção. O Brasil voltar a produzir vacinas com o insumo farmacêutico ativo, que é o insumo a partir do qual a vacina é produzida, sendo feito no nosso país, na Fundação Oswaldo Cruz, que é do Ministério da Saúde. E se é do Ministério da Saúde, é de cada um dos brasileiros. Agora, em fevereiro, nós já vamos distribuir vacinas feitas no Brasil. E nós estamos ajudando o Brasil e já doamos vacinas para o mundo. Ou seja, aqueles que diziam que o Brasil estava mendigando atrás de vacinas, como se estivesse pedindo esmola. E na época eu disse que pediria vacina, sim, porque nós somos humildes. E nós pedimos as vacinas para ajudar o povo do Brasil, que precisavam delas. Hoje, nós já estamos ajudando os outros, sobretudo os nossos irmãos da África. Porque só vamos conseguir conter a pandemia quando estivermos com uma campanha de vacinação mais ampla, não só no Brasil, mas naqueles países que têm mais dificuldade. A Lorena falou aqui dos índices de vacinação da cidade de Monteiro, onde já existe uma ampla cobertura da segunda dose. Se vocês acompanham a imprensa nacional, qual é a narrativa? Não tem testes. Essa é a narrativa. E qual é o fato? Na cidade de Monteiro, está faltando teste, prefeito? Não. Não está faltando teste. No mês de janeiro, nós vamos distribuir 28 milhões de testes rápidos. E agora, em fevereiro, nós já temos programado 7,8 milhões, podendo ampliar. Onde é que está faltando teste? Na iniciativa privada. O Ministério da Saúde está fazendo a sua parte. E nesse período que eu estou no Ministério da Saúde, o que houve com os óbitos? Caíram 90%. Quantos óbitos aqui vão ter? 68. 68 óbitos. E ultimamente? Nenhum. Nenhum óbito. Isso é fruto do trabalho conjunto que nós temos feito aqui no Brasil. Não falta vacina. Nós distribuímos vacinas para os estados e municípios. Existem 70 milhões de doses de vacina com os estados. E os estados têm que fazer o que faz não ter, aplicar a vacina. Um consórcio de governadores que disseram que iam trazer vacinas para o Nordeste, porque o governo federal não providenciava. Recebeu alguma vacina desse consórcio? Vocês viram alguma vacina de um consórcio do Nordeste? Onde estão essas vacinas? Estão no espaço. Como era o nome da vacina que eles iam trazer? Não trouxeram uma dose de vacina. Os testes que distribuem são os testes que são trazidos pelo governo federal. Os respiradores que chegaram foram respiradores trazidos pelo governo federal. Nós ampliamos, praticamente dobramos o número de leitos de terapia intensiva. Havia 23 mil leitos no Brasil. No pico da pandemia, esses leitos subiram para 42 mil leitos. E agora, nós... Muito bem, aí um trecho da coletiva do Marcelo Queiroga, ministro da Saúde do Brasil. Aqui em visita ao município de Monteiro. Empreender é mais que investimento. É acreditar no futuro. Jean Mácio Empreendimentos. Investindo em sonhos.